Mas o CDS era um mime, pronto Mas a iniciativa liberal é puta do mime também, mano Tudo aquilo é um mime Mas fizeram um vídeo em que basicamente é pessoas a despedir-se em casa Porque vão emigrar Só faltava ter aquela música In the arms of an angel Faz a ver eles apanharem a tapa Os nossos pais viveram na era analógica Nos vivemos na transição da analógica para a digital Essa é uma das particularidades desta geração alargada De que falamos aqui As decisões políticas, empresariais, etc Continuam a ser tomadas por uma geração Que não compreende esta dinâmica digital Eu, se falar com o meu, eu com 16 anos Eu vou lhe dizer Não mistures vodka com canja Porque vai-te dar diarreia O mundo é um esgoto Mas é o esgoto mais limpo em que já se viveu Minha voz é CMTV Por isso acha que o mundo agora É muito mais agressivo É muito mais tudo Só crime, violência por todo lado E que no tempo dela era bem mais seguro Existem problemas Sobretudo, para mim o mais grave São as alterações climáticas Sim, emergência climática De facto, as pessoas têm que começar a olhar mais para isso Nós já vivemos três transições de termo Aquecimento global Alterações climáticas Mas isso por uma questão meramente científica Porque não é só o aquecimento global Agora já é emergência climática Agora já é uma questão mais política A seguir é apocalipse Não era tão mais fácil As pessoas competentes Estarem à frente das entidades Pessoas competentes Pessoas que são pessoas competentes Que estão num sítio Tens de criar a estrutura de incentivos para isso E é um problema Portugal E um problema para os jovens de Portugal em particular Não existe estrutura de incentivos Na generalidade das áreas de trabalho Mas para um gajo que agora acaba de estudar Vai para o trabalho Ganha 800, 900 paus Tem que se juntar para estar com Mano, juntar-se Co-living Foi o nome que lhe deu O nome da aula liberal é co-living Na ponta da gaita Juntar-se, bro Mano, isso não é viver, bro Sabe porquê que eu sou 100% a favor da pirataria? Eu vou dizer porquê Porque A arte não pode ser uma coisa elitista Eu sou muito cético Da transferência Da maior parte da nossa vivência Para uma interface digital Não partilhamos o mesmo entusiasmo com o Metaverse Vai ser tipo o Bubble da NBA Em que não se ouvia ninguém a mandar vir Ou vais ouvir as bancadas todas? É, isso é churro E quais são as regras de censura? Porque isso é um espaço todo muito mais sanitizado Quando tu começas a arquitetar isso Das duas uma Ou é uma coisa demasiado perfeita E tem piada para visitar às vezes E quando Como escapismo Ou é mesmo a merda que temos aqui Mas pior Trocavas Tipo Se nada Ou nada Para sentar-se que estavas a nadar Tinhas que voar E para voar Tinhas que sentir que estavas a nadar É como aquela frase Se Jesus Cristo caminhava sobre a água Será que nadava sobre a areia? Não queria estar a aprender a viver outra vez Sim Porque isso é importante Certo Não queria estar a aprender uma linguagem nova Não queria estar a aprender Porque as coisas fossem assim parecidas Só que eu tivesse o poder de criar tudo É um síndrome... Eu quero ser Deus É isso É Descobrindo-nos a solução para a eutanásia Ninguém morre Na verdade Vamos todos para a clau Eu queria ter a opção de morrer Tu nunca foste para a polícia Quem vai ao mar Não é isso Mas na polícia Se tu perdes a arma É crime Sabias? Tu já foste para a polícia Tiveste na academia Eu estive na academia Fui aos testes E não passei por dois valores Em que categorias é que não passaste? Matemática Ok Porque as pessoas precisam saber Matemática Pronto E não passei porque não consegui fazer a milha Não conseguiste correr uma milha? Não, eu consegui correr uma milha Mas não consegui correr a milha no tempo que eles correm a milha Mas nunca consegui correr a milha É uma dificuldade que tinhas Era uma dificuldade que tinha, sim É dramático? Não, não está a ser Mas eu gostava de ser Mas gostavas de ter sido polícia Era seguir o teu sonho Sim, CPJ PJ em particular Porquê? Por um negócio de GNR E poderia ser PSP Ou poderia ser Polícia Municipal De Gondomar Mas eu gosto Não, mas porque nós Não, de Gondomar não conseguia ser Polícia em Gondomar Porque eu conheço todos os bandidos daqui É tudo tropinha Era algo de corrupção fácil Sabes aquele meme do carneiro Que está a passar no meio de Que é muito conhecido Que é um carneiro a passar no meio de crocodilos Eu sou o carneiro Sim, sim, sim I know them all Para quem nos está apenas a ouvir o Castro Vem-nos ao Tex Todo o lado Exato Parecia mesmo Uma demonstração de masculinidade É vigorosa Pô, 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 pô E o Sam ati-sem Ora, boa noite Boa noite, João Paulo Começamos nesta O Sam ati-sem é uma Uma referência fixe para começar este episódio No sentido em que É uma referência Que para nós é jovem Nós consideramos-nos jovens Mas já é adaptada, não é? Nós hoje predispomos a falar de uma juventude Que é a nossa juventude Mas sabes que juventude Não vejo Zeca mentalidade E estava querendo Zeca mentalidade Estava mesmo a isto Zeca mentalidade Não, porque nós estamos aqui a falar De uma geração Sim A nossa geração De um acordo Não vamos fechar demasiado Porque estas coisas são Têm fronteiras muito indefinidas Mas consideramos Pô, também os millennials Mas um bocadinho acima Um bocadinho abaixo Aplica-se Porque as pessoas também têm ritmos diferentes de vida, não é? Sim, sim E Dizem-nos que Ser jovem em português é complicado É pior se fosse jovem no Afeganistão Certo Do que ser jovem em Portugal Sim Estamos a entrar numa altura Em que Acho que estamos cada vez mais a olhar para o que se faz lá fora E Enaltecemos muito o que se faz lá fora Não sei se concordas comigo Isto é uma ideia que eu desenho Que é Diz a tua ideia Nós estamos sempre a olhar para o bom que se faz lá fora Uhum E E E estamos sempre a comparar o nosso mal Ao bom do lado de fora Nunca fazemos o Poucas vezes faz o Precisamente o mesmo exercício Que é comparar o que nós temos de bom Com o que lá fora há de bom Ou seja Ok Fica muito fácil Tu deprimires Se comparas o que de mau há cá Com o que de bom há de lá fora Pronto Eu acho que também é um bocado Esta mentalidade portuguesa De sermos É o fado Somos pessoas tipo Sofrimento Sim E assim Uma autocomiseração Não sei se concordas comigo Em parte Em parte Em parte sim Acho que se é uma perspectiva crítica Positiva Lá está Mas depende muito Daquilo que estás a falar Porque Esse discurso Tem vários Tem vários sentidos Ou seja Grande parte das pessoas Está satisfeita com o status quo Sim Aliás Ainda ontem Inês falou disso Na live que fizemos Ontem Uns dias antes Para quem estiver a ver isto No domingo Ainda ontem Inês falava Dos sistemas Tenderem para a estabilização Que é o status quo E muita gente está confortável Portanto Podem Estar Sempre A dizer mal do cá E a dizer Mal do cá E a dizer bem do cá lá fora Elogiar o estrangeiro Em detrimento do nacional Certo Mas Se fosse para trocar Não trocariam Exatamente A essa merda Que é a diferença Por exemplo E há muita gente que troca E já iremos falar Certamente da imigração E etc Mas é a diferença Por exemplo Dos refugiados Sim As pessoas que são refugiadas Trocariam mil vezes Portugal Portugal Os países de origem Por Portugal Ou vários outros países Não é? Mas quando te falas Por exemplo Fala-se de Eu não sou imigrante Nem conheço Ninguém conheço Uma pessoa que imigrou Nós conhecemos Temos um amigo próximo Que imigrou Sim Mas é sempre Por uma questão económica Ou seja Nunca é por uma questão De Segurança Segurança Nunca é por uma questão Direitos humanos Sim É sempre por uma questão económica É E E muitas das vezes Também Ou seja Muitas das vezes Procurámos Essa Vamos procurar Termos melhores Condições económicas Mas desfraudámos Completamente Coisas Que fazem Para mim Deste país Um dos melhores países Para se viver no mundo Eu concordo Percebes? Sim Ok É importante Então atenção Estou a falar De um ponto de vista De quem nunca passou fome Me deixa claro aqui Mas Às vezes Tipo abdicar Um bocado de dinheiro Para termos Para há bom tempo Segurança Boa comida Que para mim é incrível Ter Estás a ver? Sim Acho que isso Pronto Eu nunca na vida Queria sair daqui Por uma questão Meramente económica Percebes? Ou se fosse Era para fazer uns trocos Para voltar Como pudesse E se existisse Um país Semelhante a Portugal Em tudo Mas Pronto Tinha a diferença De ter a cultura diferente Mas era semelhante Em termos de clima Tinha comida Que tu apreciavas muito Também E todas essas variáveis Que lancaste Porque poderá haver mais Colocas noutro país Clima Etc Tu irias? Porque Eu não sei Falta a parte Que eu sou uma pessoa Muito Da minha terra Eu não sou uma pessoa Do meu Portugal Sou uma pessoa Do meu sítio Mas não é só tu A maior parte das pessoas Sim mas eu estou a falar de mim Tenho esse sentimento Ok Desculpe É sobre ele Não mas estou a falar certo Estou a dar o meu ponto de vista Se calhar há pessoas Que não têm essa Que têm mais Ou seja Que são muito mais patriotas No sentido De Portugal Sim E estão-se a cagar Tipo para a rua deles Ou para a terra deles Ou para Percebes São mais globais Dentro do nosso país Do que propriamente Regionais Como eu sou Não sei se concordas Atenção Estou só o que ia falar E então E daí é que virá Aquilo que caracterizaste Como teoria De que se diz muito mal Do que é nacional E se diz bem Do que é Do que é estrangeiro E portanto Há mais facilidade Em emigrar E tu não tens Tanto essa ideia Porque és uma pessoa Mais da terra E porque E porque não vivo mal Ok É deixar importante Porque eu não sou Uma pessoa rica Mas não sou uma pessoa Pobre também Tipo eu tenho Sim Vou tendo Vou tendo facilidades Que pá Eu sou Considero uma pessoa Privilegiada Não sendo Sim 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 Não tenho piscinas em casa Nem tenho nada disso Percebes Mas considero uma pessoa Super privilegiada Ou seja Eu falo sempre De cima para baixo Quando estou a falar Com as pessoas Porque também não tenho Ou seja Não estudei E não tenho Ou seja O meu sonho Ou seja Aquilo que eu gostava Que eu quero fazer Posso fazer aqui Percebes Eu por exemplo Um enfermeiro Um médico Que dedicou uma vida Toda a estudar Depois acaba E não arranja trabalho Ou o trabalho que é Super precário Pronto Vai para fora Por causa que consegue Exercer a sua profissão Com melhores condições Isso é legítimo Eu posso exercer Aquilo que eu faço Engraçado teres falado De Informagem É evidente Mas de medicina E falar da expectativa De um emprego precário Porque é uma ideia Que em Portugal Ainda é muito recente Mas que Que é Eu acho que se pode aplicar E obviamente Parte de uma perspetiva De privilégio Vamos ver Porque é o desemprego Garantido Terminando Um emprego Que te dá Estatuto social Mas que já nem sequer dá Estamos a falar Em termos de sistema Nacional de saúde Primeiramente Já nem sequer Te dá Conforto Dá de segurança Profissional Estabilidade É certo Tu tens trabalho Sim Mas se almejares E qualidade de vida Tens? Pois é isso Não tens Se almejares Se almejares Uma qualidade de vida E lá está Um ressarcimento económico Mais interessante E migras Mesmo tirando de medicina Não é Não é uma vaga Não há aí uma vaga Até porque Nos outros sistemas de saúde A coisa não é Muito melhor Com exceção do salário Mas eu acho Que Que Portugal Tem esta ideia Um bocado até ingênua Porque nós Portugal tem potencial Tem muito potencial Para oferecer às pessoas E Somos um país Incrível De se estar E E agora Por causa também Por causa Agora estou mais no Twitter Então todas as coisas Que eu tenho Imigração Eu leio merdas Todos os dias Estou imigrantes Estou a ver Que estão lá fora E querem ir E uns são de esquerda Outros são de direita Ou seja As opiniões de vida Em sessão Um é por causa disto Outros são por causa daquilo E no final Cada um sabe É de si A cena económica Uma coisa que vi Algumas vezes Esta semana Porque estamos Na ressaca eleitoral E porque o Twitter Basicamente Representa para aí 7% Eleitorado português Mas é Liberais a dizerem Pelos vistos Imagino que isto até Tenha partido De uma manobra Promocional Da IL Que é nisso que eles são bons E gera a discussão Fizeram uma publicidade São pessoas que imigravam Por causa da progressividade Do IRS E depois uma série De testemunhos Olha eu imigrei Não foi por causa Da progressividade Do IRS Foi mesmo por causa Das condições de trabalho Etc E daí o drama De ser jovem Eles fizeram A IL Fez Um vídeo Promocional Não sei se viste Não Pá É assim Vamos Podemos concluir Que o CDS É um mime Com o Chicão Sim É Um abraço Irmão Estás agora desempregado Mas o CDS Era um mime Pronto Mas a iniciativa liberal É puta do mime Também mano Tudo aquilo É um mime Mas fizeram um vídeo Em que basicamente É pessoas a despedir-se Em casa Porque vão emigrar Mas aquilo é Só faltava ter No final eu só vi Eu vi Só faltava ter aquela música In the arms of an angel Estás a ver eles A apanharem a tapa Foda-se mano Que puta Às vezes E te pensaste De uma coisa engraçada Que é O Twitter representa 7% Será 7% Será não sei Não importa Porque se o Twitter fosse O reflexo do país A iniciativa liberal Tinha ganho Com a maioria absoluta Que é só Estou em todo lado mano Não sei Foda-se Estou farto Da estátua da liberdade Só emojinhos Da estátua da liberdade E da União Europeia E da bandeira Foda-se Chatos mesmo Da pizza No caso Acho que o meu Twitter em particular Mas porque eu também Faço questão de Mas eu sigo o Piflas O Piflas está sempre O Piflas é tipo Atirador furtivo Pois é Sempre em cima Tu vês muitos liberais Porque segues o Piflas O Piflas cai em cima Dos liberais E eu apanho os liberais Por causa do Piflas Então pronto Deixa de seguir o Piflas Porquê? Porque eu gosto De rimo Não porque o Piflas É patrono O Piflas é de patrono Exatamente São pessoas especiais Mas eu apanho os liberais Por causa do Piflas Que Piflas é É sniper É franco atirador A academia de iluminados É franco atirador A academia de iluminados Mas é Pronto É mais por aí Ok Diz-me só uma coisa Ó Chico Digo Tu Como é que te sentes Tu tens 27 anos Sim Neste momento Estás sobretudo A sentir certo Para o baixo Parece um Estás muito Ou seja A tua vida Já te veste melhor É o reflexo Do que é ser jovem Em Portugal Como é que tu achas Que em comparação Com os nossos pais Porque é a geração Mais próxima de nós Sim Faz-me tipo Um balanço Sobre coisas positivas Arranja-me aí De cabeça Eu sei que é chato Mas pode começar Fazemos um corte Uma coisa A coisa mais positiva É a coisa mais negativa Que Entre duas gerações Pronto 25 anos De distância 30 Mas queres fazer Uma comparação direta Porque eu faço Uma comparação histórica Que tanto dá Para um lado Como para o outro Dependendo de como quiseres Era digital Os nossos pais viveram Era analógica Nós vivemos Na transição da analógica Para a digital Essa é uma das particularidades Desta geração alargada De que falamos aqui Que é Nós não somos nativos tecnológicos Nós consumimos Durante a nossa infância Ainda mais coisas Sejam elas quais foram Seja o jornal Seja os jogos analógicos Sim Físicas Seja ouvirmos cassetes Por VHS Por aí em diante Do que agora Gerações que crescem Ligadas Ao mundo digital Sim Ao ECR Pronto E tu podes ver isso Por vários primos Mas eu pessoalmente Preferia ser mais velho Eu preferia ter Para ir mais 20 anos Ainda apanharia Esta fase de digitalização E eras mesmo Uma rebarba de aulas Porquê? No Facebook Porque eu tenho Ah Ok Se calhar Não Mas A minha ideia Era ainda conhecer isto Porque acho fascinante Uma pandemia global E tudo mais Sujeito a morrer Estavas naquela idade Que já podia estar Assim um quesse Estavas a ver nos rumões Há 47 Não Quer dizer Já podia Já podia Mas eu gosto De imaginar mais saudável Mas estás mais tenrinho Agora Agora é que estás ótimo Agora o bicho não te pega Se te pegar Tu matas o bicho Imunidades Já imunidades Imunidades Ok Eu por acaso Preferias Ou seja Ter 40 anos em 2022 Podemos concluir isso Mais ou menos 24 45 45 sim E eu preferia ter 5 Agora Preferia ter 5 agora Pois tu vives muito Entusiasmado com isso Mas eu Nascer já no mundo digital Imagina Se pudeste nascer no metal Era assim Então Ui que rico Não para mim não Lá está Aquilo que para mim É compressão do espaço-tempo Mas uma coisa Que também Que também É problemática Para a nossa geração Que era um ponto Que eu queria trazer E posso saltar E já falo disso É Está As decisões Políticas Empresariais Etc Continuam a ser tomadas Por uma geração Que não compreende Esta dinâmica digital Isso eu compreendo E traz muitos problemas A esse conflito Internacional Que sempre existiu E existirá Deixa os velhos morrer Normal Não é Não é Não é isso É esse problema Eu acho que Neste momento histórico De grande transição Tecnológica Que vivemos De um paradigma Completamente distinto É ainda mais importante A representatividade Jovem Quando falo jovem Eu falo desta camada alargada Sim Porque a brincar É brincar Eu tenho mais Dez anos Do que uma pessoa De dezessete anos Que muitas vezes Já são pessoas Completamente Digamos assim Com uma profundidade De pensamento Que podem Ter uma palavra A dizer Ok E dez anos À minha frente Trinta e sete É uma pessoa Que passou Algo por isso Mas não tanto Sim Compreendo E concordo De certa forma E o facto de O António Costa Tem cerca de 60 anos Não me engano Lá está A geração dos nossos pais Já o Sócrates Era dessa idade Passos coelho E dê em aspas É uma geração Então estás a dizer Que é preciso Limpar Com as pessoas O Sócrates não é de 60 Hã? Não estou a dizer Que é preciso limpar Eu estou a dizer Que a nossa geração Sofre um bocadinho Por causa disso Por causa dos velhotos Não Mas por causa da mentalidade Por causa da compressão Espaço-tempo Imagina Há 40 anos atrás Era relevante O conflito geracional Sempre existiu Tens o Maite de 68 Que é um movimento estudantil gigantesco Tiveste estudantes universitários Sempre a lutar contra a ditadura O punk vem de uma geração jovem Tem sempre um conflito geracional Não é isso que eu estou a dizer Estou a dizer que agora A distância é particularmente maior Sim Ok? Porque O tempo é muito mais rápido Ok, estou a perceber Um ano Passa mais depressão Um ano de governação agora Acontece bem É completamente distinto Sim, sim, sim Do que era anteriormente Ou seja, a renovação A renovação geracional Urge mais Mas por outro lado As pessoas também são mais capazes Até mais tarde na vida E vivem mais tempo Portanto nós temos aqui Um paradoxo gigantesco Tu não Desculpa Em que uma coisa quer acelerar A outra quer abrandar Entre aspas Fala-se de representatividade Eu concordo Acho que É das coisas mais importantes Porque é dar voz A coisas que não fazemos ideia Estás a ver? Sim Mas fala-se Eu acho que nunca ouvi Eu só ouvi Foi poucas vezes Falar de Representatividade A nível de idades Sim Percebes? Fala-se sempre Homem, mulher Negro, branco Sim E acho que também era importante Sendo isso obviamente Coisa importante de se falar Mas acho importante também Se calhar ter mais representatividade No parlamento, por exemplo Percebes? Não ser só velhos Porque a verdade é que são tipo Mano, sei lá Se calhar 220 são velhos Sim Mas historicamente Esse é o bastião do poder A idade é um posto A idade, sim E eu odeio essa expressão Eu também não gosto nada Não é? Odeio o que isso significa Eu também não gosto de nada É tipo, estás a dizer Que tu és mais velho Passaste por mais merdas Tens mais experiência de vida O que é que se quer dizer? Como tu disseste ao Pedro Que as escondei o que há veio Sim, mas não, desculpa Mas nisso aí É verdade Sim, mas Mano, quando fostes para a queima Falamos, disseste-lhe tu Sim, mas isso é porque Eu tenho mais experiência de vida Naquele aspecto Ou seja, eu já vivi mais A nível de álcool Castro, Castro Eu só estou a dizer Todos nós somos culpados desse crime Não são só os velhotos Mas eu quero Me defender aqui Sim, mas juiz Eu sou inocente Este é o meu ponto de vista Isto não serve para ti A idade é um posto É uma coisa que tem Desculpa, deixa eu tentar Corrigir isto que é Um mecânico Sim Não é melhor que outro mecânico Porque tem mais 20 anos de profissão em cima Não Percebes? Não Obrigatoriamente Não é isso Não é um dado adquirido Que por ter mais 20 anos é melhor Provavelmente Pode ser Depende Por exemplo Hoje em dia Já pode não ser Ou Se calhar mais novo Tem mais a 6 anos Daqui a 6 anos Mas tu a dizer que não é Tu a dizer que um mecânico mais novo Pode ser melhor Não, mas provavelmente é Porque tem mais experiência A lidar com problemas Não é Mas não há um dado adquirido Não é Não, não é obrigatório Mas provavelmente Está mesmo falando em termos probabilísticos Ah, uma probabilidade Prática profissional Principalmente se atualizares A mecânica é interessante A mecânica lida com avanços tecnológicos E é aí que se calhar O motor de combustão Tem menos de 20 anos Pode ganhar Pois A mecânica não muda muito Há muitos anos Há sempre umas câmeras de diferença Mas se calhar o puto agora Tem conhecimento O outro cotre já nem quer estudar Estás a ver? Então vai saber mais merdas Mas na mecânica não muito Porque aquilo é suposto Ser o mais simples possível Depois há atualizações E etc E nem é por aí Mas agora imagina a mudança de paradigma Passou-se para o digital E agora tu passas para O carro elétrico Sim Tem uma mecânica Completamente distinta Parece aí um gajo qualquer Dos verdes E diz É assim que se faz E o gajo que está Cochidado ali nas mãos Não sabe o que é que está fazendo Sim Sim Mas estás-me lá dar razão Porque Uma experiência de vida profissional Uma coisa Experiências de vida De eu se falar com o meu Eu com 16 anos Eu vou lhe dizer Não mistures vodka Com canja Porque vai-te dar diarreia Porque tu fazias isso Era o que tu me achas Não, mas tu é um exemplo estúpido Mas ou seja São as coisas Quanto mais fizeres Mais vais saber Um escritor Não tem que escrever muito Para ser melhor do que o outro Que escreveu há 40 anos Ah, não Castro Um bêbado tem que ser Uma pessoa que tem Se tu viveres a vida Tens-te poder 20 anos Para ficar muito bom Não, mas tens até A experiência de vida Numa coisa Não influencia a outra Larga esse ponto Está certo Não é obrigatório Existem probabilidades? Existem Está bem Pronto Concordo Diz-me um ponto positivo Em relação A uma geração anterior Que já não seja considerada Jovem agora Algo que tu Para o que é Populamenta, por exemplo? O que for Peste negra É uma geração que esteja viva É uma geração dos nossos pais Na geração do meu avô Vou ao desmovo Porque os meus pais É muito Boa do meu avô Que é mais Mas ao mesmo tempo Não é tanto Cuidado com o próximo Acho que havia mais cuidado Com o próximo Tendo em conta As histórias que me coou Um sentimento de comunidade Sim e não Eu acho que é mesmo Com o próximo Ter atenção ao próximo Percebes? Estamos num mundo rural No meio rural Mas é um sentimento de comunidade É sentir Que aquelas pessoas Te importam Estão perto de ti Sim Mas quando eu penso em comunidade Penso sempre Tipo em fazer coisas Em prol de uma Não Isso é sentimento de comunidade Pronto Então é um sentimento de comunidade Ou faz parte Sem haver mais Essa Mas atenção O sentimento de comunidade Continua a existir digitalmente Mas de uma maneira Muito tóxica Sim Sim é verdade Mas eu não consigo E hiperterival Mas é por isso Mas é por isso Que tu tens Eu não consigo Eu quando às vezes penso Na geração dos meus pais Na geração dos meus avós E meto as coisas positivas Mas depois olho Para as negativas Sim É uma discrepância gigante Que entre o que é que era fixe E o que é que era horrível Percebes? Sim Tipo Eu não faço ideia Mas se calhar a minha avó Lava nos cornos do meu avô Só estou aqui a meter para o ar Claro O meu avô Se calhar batia nos filhos Não sei Nunca me contaram Era uma coisa normal E se fosses gay Tinhas muito mais problemas Em assumir-te E quando eras pobre Eras paupérrimo Atenção Eu já usei esta frase aqui Que uma vez Que uma vez eu ouvi De um sociólogo Do ISC Que até não me lembro do nome O mundo é um esgoto Mas é o esgoto Mais limpo Em que já se viveu Atual O mundo atual Sim Exato Concordo com isso Claro Eu concordo Em termos de condições de vida Para a generalidade das pessoas Sim Agora Pensando um bocadinho Na felicidade E uma coisa Que a nossa geração Tem Eu acho que tanto Pode ser um trunfo Como uma maldição É um trunfo Se for bem comunicado Com pessoas como a Inês Homem de Melo Por exemplo Que é saúde mental Nós temos o trunfo De conhecer E de poder Tratar-nos E tratar disso E ultrapassar Traumas Aliás Existe Existe muito aquela ideia De que A nossa geração Vai muito à terapia Por causa da terapia Que os nossos pais Não foram Ah sim Sim A terapia Que tu vais É os teus pais Sim 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 Por causa dos problemas Pronto Mas Mas a saúde mental Mal comunicada Também pode Pode levar Pode levar a que as pessoas Por exemplo Se deixem definir Porque quando Começas a dar nomes Às coisas Tipo Ah eu tenho isto Por exemplo A Inês Pode dizer Tipo Tens Vou dar o meu exemplo Que é para ser então claro Eu tenho um tipo De raciocínio Ansioso Mas eu não sou ansioso Não há um transtorno A maneira como O meu cérebro funciona Encaminha-me A processos A mecanismos Ansiosos Em tentar Validar cenários Pensar o máximo possível Etc Mas eu não sou Ora Se nós Se nós Começámos a dizer Às pessoas A banalizar Tu és isto Tu és aquilo Tu és aquilo Estás a meter pessoas Em caixinhas E a pessoa Pode definir-se Que acontece Acontece muito A pessoa começa a definir Ah Pronto Eu sou isto E E termina ali A sua A sua reflexão Ou então pode-lhe também ajudar Não pode-lhe ajudar Por isso é que tem que ser bem comunicado Sim Mas eu acho que é preferível Haver Uma comunicação Ou seja Haver mais comunicação Que existe hoje em dia Do que há 20 anos atrás E haver a probabilidade De ser mal Ou seja Haver uma probabilidade De ser Da comunicação ser mal feita Mas Havendo Havendo Mais Porque eu estou sempre a dizer Eu sempre que eu digo Que eu sou alguém a dizer Isto está cada vez pior Estamos a caminhar Para um mundo pior Eu também sinto o contrário Eu digo sempre Não estamos Eu acho isso que é Eu dando este exemplo Em 2010 Que não foi assim Há tempo quanto isso A consciencialização Que havia Na generalidade Era muito pouca Para as merdas Estás a ver Para as pequenas coisinhas Para Para casos de Sei lá Mano LGBT Racismo Mano N de casos Estás a ver Era super pequena Hoje em dia Como existe Essa consciencialização E tu vês um caso Ou vês alguém A ter um comentário Ou vês isto E vês aquilo E disso Crias uma reação É que parece Que as pessoas Estão muito piores Mas porque na altura Já havia Mas nós estávamos A cagar para isso Nem sabias Muitas vezes Nem sabias E hoje em dia Há amplificação De muitos fenómenos Por exemplo É muito comum Dizer Pessoas mais velhas Dizerem Ai no meu tempo Não havia estes roubos Estou Olha a minha avó Minha avó Vinha CMTV Por isso acha Que o mundo agora É muito mais agressivo É muito mais tudo Só crime Violência Por todo lado E aquilo no tempo dela Era bem mais seguro Era as aldeias Era cacedeiras Na cara dos vizinhos À toda a bata Todas as semanas E depois não havia Interesse nenhum Então ainda por cima A fala do tempo Da minha avó O regime se negava Efetivamente Notícias Poderiam ser problemáticas Obviamente Que a família era paz Isso agora Por acaso Fazendo aqui Uma tangente É engraçado Tu falaste Falaste há pouco Da sensação de segurança Que nós temos Sim, sim, sim Da segurança Que nós temos Tipo É próximo De um facto social Que Portugal é um país seguro É um país seguro Deixa-me só Já vai do teu raciocínio Sim E eu sei que nós Somos um país seguro Quando eu falo com turistas Que vão ao meu estabelecimento E dizem que estão paraíso Sim, sim Que podem estar na rua Tipo há Ou seja Americanos Pessoas que vivem Em países Pessoas do Canadá Pessoas americanos Italianos Que dizem que Ai eu estou aqui à noite Estão paraíso Três da manhã Quatro da manhã Eu penso Eu digo sempre É mas também Não é assim Calma lá Mas sim Mas é E as pessoas ficam fascinadas Ai eu estou aqui na rua à noite Eu vou levantar dinheiro E estou à vontade E as pessoas entram a olhar para mim Se eu estou a levantar dinheiro Exatamente E uma coisa que esta Era da Aliás Há um autor que se chama O Rick Speck E por acaso Falando há pouco do mundo ser melhor Do que alguma vez foi Acho que até a minha irmã Falou disso quando cá veio Há um autor que é o Hans Rosen Que até tem TED Talks Que ele demonstra Ele dá muitos dados Para fazer Para comprovar exatamente Em termos de indicações de saúde Indicações económicas Etc E há um autor Se não me engano É o Rick Speck Que fala do Do receio A sociedade do receio Era do receio Não me recordo Exatamente o termo Que é Esta ideia de que Como tu tens muita mais informação Esta digitalização Cria Cria-te muito mais Apreensão pelas coisas Não é necessariamente mesmo Mas é a apreensão E daí esta Esta coisa da sensação de segurança Há muita gente Por exemplo É muito comum As mulheres dizerem Que não se sentem seguras Na rua No Porto também É perfeitamente compreensível Porque os relatos Que nós ouvimos São amplificados Dando Dando mesmo Noção Ultimamente ainda mais Mas isto sempre se ouviu De que não é seguro Isso andar Andar Ok Isto é uma coisa engraçada Eu ouvi muito Esta conversa De amigas Amigas em particular Que tinham feita erasmas Na Polónia E depois fomos ver os dados Elas na Polónia Sentiam-se seguras A andar a qualquer hora Tudo parecia muito mais seguro E foste ver os dados De lá Com os dados de cá E era muito pior Andar sozinha Na rua Na Polónia Do que andar cá Exatamente Mas eu Eu percebo Mas mesmo assim A minha cena é Eu se fosse gajo Eu se olhasse Para um gajo E se visse Que bacana Tipo às quatro da manhã Quero ir comprar tabaco E sai de casa E anda vinte minutos A pé e vai comprar tabaco E está-se mais a cagar Mete os fones nos ouvidos Está-se a cagar Que nem vai acontecer nada Percebe? E isso Se eu fosse mulher Eu tinha imenso medo É isso que eu estou a dizer Eu vejo isso E vejo isso E fico a pensar Porra mano Eu até posso achar Que Ou seja Já me passou pela cabeça Tipo Ela está a exagerar Não sei o que Ou seja É ir daqui Até ao pior E vir Tipo é só Eu não tenho que ir contigo Estás a ver Mas Mas depois eu penso assim Eu tenho mesmo que ir Porque Eu nunca passei por isso E o medo de andar na rua Deve ser bem fodido Estás a ver Andar na rua com medo É mesmo chunga Ou seja Eu também E às vezes é um bocado até Tipo Ver isso Ver Que não vai acontecer nada Mas que para aquela pessoa Tipo é um pânico É importante Sim Eu fico a pensar Não mano Eu não posso estar a achar Aquilo que eu acho Neste campo em específico Não vale merda nenhuma Porque eu estou seguro Eu sinto-me bem confortável Ninguém vai fazer nada E aquilo traz conforto A outra pessoa Sim Mas por acaso aconteceu Eu não estou a dizer Que isto é bom Que é mal Vou só relatar Uma amiga minha No outro dia Veio ter comigo E disse que tinha sido Uma grande vitória Ter feito o determinado Percurso a pé Na Baixa do Porto Veio ter comigo Ah sei que eu fiz Fiz a pé Estou mesmo contente Venci o meu medo E tu a normalizaste Já Eu agora fiz Tipo Não lhe vou dizer E não Tens é que ter cuidado Tens algo Mas tu sentiste Porque é essa Mas tu sentiste Mesmo que ela queria Ou seja Sim Tiveste empatia Foi a primeira coisa Que ela disse Ela nunca tinha Não disse nada Nada disso A primeira coisa Que ela disse Quando cheguei Então vinha mesmo Satisfeita Olha venci o meu medo De fazer este percurso A pé Não É maravilhoso Para nós Lá está uma garantia Estás a perceber Uma garantia Sim Eu quero ir bom Quero ir bom Ninguém vai fazer nada E tu imagina Se tiveres Olha por exemplo Se estiveres Em Los Angeles Numa cidade Numa cidade Em que sabes Em que sabes Que há algum grime E andas na rua Vais sentir um bocado O que é que é isso Ah vai sentir-se um bocado Isso Andas na rua à noite Mas por exemplo Se calhar Se metessem agora Em Lisboa Sim É para Lisboa Vou entendendo Se estás a ver Mas imagina Vai Sim E eu Como não conheço o sítio Se calhar já ficava Mais confortável Ok Eu em Gondomar E eu no Porto Mano Eu sinto-me Pá Sei lá Eu sinto-me É como se estivesse em casa Percebes Eu nunca olhei para trás duas vezes É vá É sim Eu nunca fiquei intimidado É sim É sim Eu nunca fiquei intimidado Em estar nem a lado nenhum Tipo Estou confortável Super confortável Mas se me deitassem no outro lado Já não ficava tanto E agora imagina Imagina o que é que teres Esse sentimento Onde deverias chamar a casa Onde estás Exato Porra primo Foda-se Maravilhoso O que foi? Estava achando engraçado O quê? O vezes 10 Não sei Se calhar até vezes 5 Eu não sou muito a matemática Só estou Eu rio Porque é daqueles meus pensamentos nerds Isso Dá-te ir Dá-te ir Dá-te ir É daqueles meus pensamentos nerds Como é que se mediria Esse vezes 10 Que variáveis é que você usa? Tu és nerd Eu não sou Lamento Eu sou exagerado Eu só uso vezes 10 Porque penso que vai dar A sensação de muito Claro E a hipérbola também É algo que eu uso muito Diz-me Vou dar este exemplo Sim Há uma semana atrás Eu estava com este marmães ali E senti-me super desconfortável Foi das primeiras Vou contar isto Foi das primeiras vezes na minha vida Que eu me senti desconfortável Eu também me senti Atenção Fomos comer à tela a pizza E os bacanos estavam a olhar Tipo Tudo aquilo estava bem esquisito Ok Foi a primeira vez na vida Que me sentei E levantei-me e fui embora Sim Isto nunca me aconteceu Nós não comemos lá Nós sentámos Eu estava super desconfortável Porque estava toda a gente A olhar para mim Os bacanos Estás a ver com cara de mau Não sei o que Agora imagina O cheiro estava lá dentro O cheiro estava lá dentro Mas caga para o cheiro Estou a falar O cheiro também influenciou Claro que influenciou Se os olhares fossem os mesmos E cheirasse a jasmin Pronto Se calhar até fica Agora voltar Num restaurante Cheira mal Cheirava até lá Cheirava Tem pessoal a olhar Tipo Para mim de lado Como se eu estivesse a fazer um crime Por ir lá jantar Agora imagina Que eu era uma bacana E ia para lá vestido Estás a ver a mostrar as pernas Sim 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 Mano porra Se calhar Se calhar não ia Pois não ia Se calhar não ia Não ia Só se fosse aquilo Vila e quisesse ir presa Portugal Estás a ver Para dizer ok Eu posso comparar agora Eu preferia ter 5 anos Sabes lá Se quando tiveres 12 Não há uma guerra nuclear Eu sei Não vai haver Guerras nucleares Tu não consegues imaginar Nem nós conseguimos Neste momento Atenção 5 anos Não faz ideia De que é que vai ser O resto da vida Sim mas eu tenho Esta esperança Num futuro bom Eu tenho boa esperança Acho que Existem problemas Sobretudo Para mim o mais grave São as alterações climáticas Sim Emergência climática Sim Acho que De facto As pessoas têm que começar A olhar mais para isso Nós já vivemos Três transições de termo Aquecimento global Alterações climáticas Mas isso por uma questão Meiramente científica Porque não é só Aquecimento global Não é? Agora já é Emergência climática Sim Agora já é uma questão Mais política A seguir é Apocalipse Não mas eu acho Que é importante E as coisas Caminharem para esse sentido Mas tiras isso E opa E se a humanidade Não a humanidade Porque a humanidade Não vale mais De nenhuma nisto Se as entidades responsáveis Conseguirem tipo Chegar a um consenso E melhorarem isso Conseguirem equilibrar as coisas Outro e mais Que o futuro É riso Muito mais riso Esse é um dos problemas Que é elencado Não sei Se seria muito diferente Mas que é elencado Na emergência climática É aquele problema De que eu estava a falar Sobre uma geração No poder Desligada Da velocidade De como as coisas Passam atualmente Mas sabes que É uma coisa Que tem que ser feita De um lado baixo para cima Tem mesmo que ser feita De cima para baixo Está perdão Vi uma notícia Está em seca Está em seca Vai haver miséria E muita gente Vai ficar miserável Em Penafiel Podes-me fazer Confirmar isto Mas também citei É relevante Mas confirma-me Uma notícia Se é verdadeira Não A notícia é verdadeira Confirma-me só A quantidade que eu vou dizer Em Penafiel Bem, é um fact check As pessoas têm que Há pessoas A gastar água de propósito Para não pagarem 40 euros a mais No final do mês Porque têm que atingir Uma taxa Se não vão pagar 40 euros a mais Ok Ou seja Mano Desculpa lá Isto é das coisas mais Ou seja As pessoas gastam a água Que precisam E têm que gastar Mais mil litros de água Para não pagarem 40 euros a mais Porquê? Eu não sei Confirma-me Se soube Se soube Concessão A privados Obriga a desperdiçar água Em Passos de Ferreira Os consumidores têm Um consumo mínimo De mil litros por mês Acabam por desperdiçar água Por não terem que pagar mais Ok Estou a perceber Pronto Pronto Aqui há uma clara questão É demasiado Para os consumidores E este aqui Pronto O esquerda.net Vê primeiro Como apareceu Mas vou abrir Na 5 notícias Porque o esquerda.net Faz logo as relações As relações da privatização E etc Que são relevantes Do ponto de vista Crítico Mas Que não é o que estamos A procuro Quando há consumo Passa a taxa máxima De saneamento Mas isto As águas É a mesma cena clássica Taxas e taxinhas E merdas e merdinhas Para pagares um bocado Mas caralho, mano Portugal em seca E tu tens que Ou seja As pessoas Eu ouvi um gajo a falar Não, isto não faz sentido nenhum Eu não tenho dinheiro Eu tenho que gastar água Estava relacionado com aquilo Que falámos anteriormente Porquê que tu fazes isto? O quê? Porquê que faço o quê? Porquê que a empresa Decide isto? Pode haver questões De infraestruturas E haver uma perda efetiva Mas se a empresa for Pública E tiver o interesse público Acima Isso não vai acontecer Sim Estou a perceber Uma taxa mínima Poderá fazer sentido Em termos de negócio Em termos de não haver Perda de rentabilidade Do negócio Mas se for o Estado A obrigação do Estado Era caro eventualmente Nem estamos a falar De uma perda Normalmente estamos a falar De uma menor faturação É cobrir Ou de um menor lucro É cobrir, exatamente Isto as pessoas não precisam Tendo lido Dois títulos O título e o lead Sim, mas é estúpido, meu É Desculpem-me estar É estúpido Não, isso não faz sentido nenhum É como tu teres Aqui em Gondomar Uma rua Que é uma rua de passagem Onde passam 20 mil carros Todos os dias E tu dividires Muitas a puta De um canteiro no meio Mano, é estúpido Ah, sim, isso É estúpido São coisas estúpidas São coisas que Mano, não tem nada a ver com Mano, é lógica Não é bom Tu rodaste a palavra Bom senso Eu vou para a lógica É lógica E demorar o tempo Que demorou Para arranjar isto Tenta justificar Que tu vais Convence-me que não é estúpido Tenta-me convencer Diz-me assim Não é estúpido Por causa disto Estúpido E os canteiros ali Não, das águas E destas coisas que são estúpidas Não, as águas não As águas eu não justifico Eu posso justificar A lógica Não significa Que estejas de acordo Exatamente Diz-me uma coisa Mas sério Eu não posso explicar Porque eu não sei Não era tão mais fácil As pessoas competentes Estarem à frente das entidades Pessoas competentes Pessoas que são Pessoas competentes Que estão num sítio Tens de criar a estrutura De incentivos para isso E é um problema Portugal E um problema para os jovens De Portugal em particular Não existe estrutura De incentivos Na generalidade Das áreas de trabalho Ou não existe Estabilidade laboral Ou existe exploração Ou há pouca capacidade De gestão Da parte Do empresariado português Que parece ser uma coisa Mais do que comum O mais evidente São salários baixos Baixíssimos Completamente desadequados Já falámos aqui Sobre o salário mínimo E de como Na verdade És pobre Tendo o salário mínimo Na generalidade Dos sítios de Portugal Mesmo que recebesse Um bocadinho mais Do que o salário mínimo Continua Se recebes por baixo Da mesa Achas que está tudo Muito fixe Mas falamos depois Quando for a reforma Ou quando Tiveses que meter baixa Ou quando Precisaste de qualquer Tipo de apoio É chato É chato É complicado E depois há Discussões sobre a carga fiscal E etc Mas a verdade é que O que é objetivo É que Há uma insatisfação Nomeadamente laboral Podemos falar Imagina Pode haver aí Leirismos sobre Oferta cultural Que devia ser mais E deve sempre ser mais E etc Mas aquilo que mais importa Às pessoas É um teto E pão na mesa Mas eu acho que No que toca Ao consumo de cultura Sim A cultura é mais Consumida Quando as pessoas Têm melhores Condições Para a consumir Claro que sim E quando tem mais Tempo para refletir Eu vi Eu vi Nunca falei aqui Queria falar E já estamos Agora aqui muito rápido À cultura Mas a cultura já temos É só uma coisinha Pequena Que é A estandarte Há uns tempos atrás Um site Ilegal De streaming De séries E filmes Foi abaixo Que era o Mr. Pirates Certo Olha vou ver um putinho R.I.P R.I.P E vi Imensa gente Da minha Da minha Da minha área Digamos assim A reclamar Não A festejar A dizer isto Que é Quem é que hoje em dia Não tem 5 euros Por mês Para ver Netflix Para ver Netflix Sim Ou o que seja Neste caso era Netflix Muita gente Bom E eu sou Sabe porquê que eu sou 100% a favor da pirataria Eu vou dizer porquê Porque A arte Não pode ser Uma coisa elitista Um puto Que queira ver É não é Para mim não pode ser Uma coisa elitista E tu falas Que pagas 5 euros Por Spotify Sim Estás a ajudar De caralho O artista Exatamente Tu vai comprar o álbum Vai ver os concertos Não ouças Tipo stripas no Spotify Sim A arte E tu quando metes A arte Uma cena elitista Dar este exemplo Imagina um puto 12 anos Está a dar uma série qualquer Os amigos todos falam Daquela série O puto não tem 5 euros É os pais Que têm que pagar E os pais não têm 5 euros Ou não querem pagar Ou não querem O Spotify é uma coisa Muito diferente O Spotify De um certo modo Salvou a indústria musical Isso também é verdade E a Netflix De certa forma Havendo muita pirataria Ou melhor O download ilegal de música Dominou a indústria Mas parte do consumo Era consumo ilegal Então no início No virar do milênio O Spotify e plataformas afins Mas o Spotify Foi a mais relevante E continua a ser Tourseram foi A difusão E a facilidade De acesso à música Permitindo utilizar A tua música Como promoção Dos concertos Eu não estou a te dizer Que isto está certo Ou está errado Estou a dizer que foi assim Que a história se desenrolou Ok, ok Estou a perceber Não sabia disso Sim Não sabia disso Mas agora Que o Spotify Paga pouquíssimo Aos artistas Aos artistas Paga sem dúvida Paga, paga, paga E lucram bilhões Sim Para continuar a existir Paga pouquíssimo Que havia Porque os contratos deles Agora com a cena Dos podcasts Não são músicos Mas eles andam A tirar dinheiro A tirar dinheiro Sim Mas isso é uma vertente De negócio Completamente distinta Os podcasts Tu ganhas 0,003 centimos E não recebes 3 centimos por stream Não é isso Que eu estou a dizer Os contratos Que eles têm feito Com os podcasters E se eles andam A tirar dinheiro Podcast é completamente diferente Os ramos ensinam músicos E por isso é que eu ia dizer Podcast é diferente Da Netflix Sim, claro Ok, porque a Netflix Além de ser produtora Os financiamentos são outros E é um canal De difusão De algo Diferente Porque a experiência De Visionamento Continua a ser mais fixa Atenção Eu não sou contra a Netflix Eu sei que não Mas eu não sou contra a pirataria Porque a pirataria ajuda Pessoas que não têm condições Financeiras Para se integrar Para se integrar Um puto Eu vou mesmo ao puto Que é o ramo de ser puto E queria ver merda Mas eu não podia ver merda Os meus pais não me deixavam E não pagavam-me Porque eu era meu aluno Não precisava ter notas Para poder fazer as coisas Mas um puto Que tenha dificuldade em casa Quer ver uma série Para falar com os amigos na escola Está toda a gente a falar daquela merda Não, pirataria Não, não tem cinco Não, mano Estás a fechar a porta Não, e depois Repara Nesse caso até Ninguém é só 7 euros de Spotify De Netflix Porque agora está dividido Netflix Amazon Prime Hulu HBO Disney Plus Exatamente Já as coisas ao final São 40 euros Exatamente Por mim Para quem tem tudo Não sou Mas também sou a favor Obviamente Netflix e afins Que investem E as séries têm Cuidado Cada vez está melhor Por causa disso Mas se é contra a pirataria Curiosamente Essa dispersão Salvou Tipo Essa Por um lado É um comportamento Antimonopolístico É fixe Mas essa dispersão Salvou a televisão A televisão não As operadoras Televisíveis Ah Porquê? Porque como fazem Negócios em massa Fazem intermediário Entre Por exemplo A Vodafone Oferece HBO à Brava A imensa gente tem HBO As fidelizas A HBO Eventualmente pagará Por causa disso Passaram a ser O intermediário Entre essas empresas E o consumidor Porque se houvesse uma As pessoas começavam A consumir Muito mais diretamente Na Netflix Por exemplo Agora Tu para teres várias Mais vale Teres um negócio Com uma operadora Que te oferece várias É esse o ponto Entendes? É Pronto Sim Mas isto Ou pelo menos Uma operadora Que te oferece um Já porque vais ter Internet e vais E tens um segundo Através desse Desse coisa Mas é por isso Que eu sou Apologista E cada vez mais Tu pagares Para veres o que queres Mas o Mr. Piracy Tinha tudo O Mr. Piracy Tinha praticamente tudo Pagador Utilizador E como é que tu Defines o preço disso? Eu sei que é fudido Mas é esta Eu sou cada vez mais Fã do Pay Per View Isso é um modelo doente Pay Per View é meu Cholice meu Mas deixa-me falar Mas equilibrar as contas É mais cholice do que eu Quero ver Dois jogos de futebol Por mês E tenho que pagar 24 euros A Sport TV Quando posso ver Que é o que acontece Em Portugal Na Eleven Eu faço isso Mas sempre nos ligue Para os jogos do Porto Se quiser Eu chego Pago 2 euros e meio Às vezes Ou se for com uma pessoa Que dá para ser para 3 pessoas Pago 2 euros Vejo o jogo do Porto Não tenho que pagar 24 euros Para ter a Sport TV E usufruir Zero vezes a Sport TV E estou a pagar Só para ver Dois jogos de futebol Por mês Mas não compensa Para a pessoa Não compensa Para eles E para nós também Não compensa Para a Sport TV Que tu vejas Os dois jogos por mês E eles te cobrem Os 24 paus na mesma Sim, mas eu estou a falar Compensa para mim Eu vi os jogos todos do Porto Não é para que compensa Para o teu estilo de consumo Pois Não é para o estilo de consumo Da maior parte da população De um café Sim, mas o café Continuava a ter Mas o que eu estou a dizer É que para pessoas como eu A ver essa opção Tipo na Netflix Estás a ver? Eu quero ver uma série Na Netflix Imagina, quero ver Olha, queria ver aquele documentário E pagava Começaram? Eu ia ver Olha, há uma plataforma Há uma plataforma que tem isso Podes juntar-te já É Streamio O Youtube Ah, sim, o Youtube já tem isso O Youtube Premium é isso Mas eu gosto mais do Streamio Pronto Mas tu pagas no Streamio Pago, pago Pagas o caralho Pago Estás enganado As horas que perdem naquilo E a publicidade que vê Não tem que publicar Nem isso paga Está agora uma série muito fixe Que é da Pamela Anderson É da Sex Tape Assim E Também já viste Eu estou a ver Que isso que queres ver Tanta merda Ainda um bocado É impossível Antes de tu chegar É impossível Eu disse exatamente Eu vou dar um pouco Mas eu Não faz mesmo nada Não faço Por tão bem sérios Por favor Por comentários Antes de tu chegar Eu virei-me para este rapaz Se fosse Invertêssemos um modelo De negócio E pagassem ao consumidor O Alcácio era um gajo rico Eles não têm que lutar em tudo É que a maior parte das pessoas Até se cansa De ver De séries E de comentários E assim Este gajo Papa tudo Antes de tu chegar Eu estou em trabalho Quando estou a fazer as coisas Estou sempre em trabalho É inspiração Quando tu chegaste Antes de tu chegaste Estávamos a falar E este moço Não é verdade É verdade É necessário um tempo de contemplação Para o artista Para o criador É verdade É verdade Obrigado Estávamos a falar Da live E eu perguntei-lhe Diz-me de verdade Tu consegues ver um podcast Do início ao fim Duas horas E dedicar-te a ver aquilo só Eu não Eu não consigo Eu vou vendo Eventualmente Tento ver O máximo consigo seguir Mas não consigo ver Duas horas seguidas Ah eu vejo Mas que a maior naturalidade De todas Tipo eu faço isto Todos os dias Vamos embora Desculpem lá Se o meu trabalho me permite Essas coisas que eu faço Me permitem Tipo ter tempo Para fazer merdas E para ver coisas O meu sonho É ser pago Para poder acordar Às três da tarde E veres coisas Não E só E tirar duas horas Por dia para pensar E o meu sonho E o meu sonho Para ti E para qualquer pessoa Que tenha esse sonho É que concretizem Só um conceito A rir Achei-me essa piada Porque agora me caiu Aliás A minha reação Sabe-se Tem um nome Tu no outro dia Enganaste-te E disseste qualquer coisa Que era um sentimento Muito feio Mas a expressão correta É a inveja É o sentimento Muito feio Mete-me na cabeça Quando estou aqui A contener Não tornei Mandaram-se uma coisa Para que eu cheguei Primeiro Sem verdadeiro Não é mitagem Que vês na TV É para eu Ter contato Que é mais real Do que eu Tu não sabes A metagem Do que aconteceu Não É enrola Uau A inveja Como assim? A inveja Gostava de ter tanto tempo quanto tu. Sim, nós temos... Sim, desculpa. Tu tens responsabilidades. Tu, de facto, tens responsabilidades. Tens. Eu não tenho. Não tenho, bro. As minhas responsabilidades são diferentes. Eu, daqui a três dias, tenho que apresentar a merda de uma coisa a uma marca. E eu ando a bater mal nisso. Mas é um tipo de responsabilidade diferente. Mas já estás a assumir como profissional criativo. Isso é bom. Hã? Se me pagarem, meu? Se me pagarem assim? Claro, claro. Ai, não, pera lá. Vocês vão ver. Vou começar. Vai ser by Castro Beauty a partir de agora. By Castro Beauty. Vou estar aí cheio de cremes na cara. Não, mas é diferente. É uma coisa que tu tens responsabilidade. Tu tens pessoas a contar contigo. E daí é a minha inveja. Pronto. Isto voltando atrás. Em relação, por exemplo, a uma responsabilidade que tu não tens e que eu neste momento também não tenho, mas que a maior parte das pessoas tem, que é a de pagar a renda. Exato. Por exemplo, lá está algo que também é característico de uma sociedade em que o valor da solidariedade se perdeu, em que não existe preocupação com o acesso à habitação da generalidade da população. Há pessoas, há categorias de interseção, por exemplo, bem mais prejudicadas do que jovens, mas é de jovens que estamos a falar hoje. E o acesso à habitação na juventude. Estamos a falar de início de carreira. Estamos a falar de lá está. Da combinação de todos estes fatores de salários baixos e etc. Até que ponto é que não se justifica obrigarmos a prejuízos no setor da habitação? Já que temos a TAP, foda-se. Claro. Se o dinheiro que tipo foda-se... Estás-te na ideia? Em que te envias do buraco da TAP, fazia a ver a sótica. Precisamos de um buraco em Portugal. Precisamos, bro. Está claro que é preciso um buraco. Não é isso. Sabes a quantidade de casas que existe que não estão habitadas? Sei, é por isso mesmo. E que não pode ir para lá pessoas? É isso que eu estava a dizer. Eu ia propor já assim uma coisa, porque eu pensei que demorei muito tempo a formular a frase. Havia várias formulações na minha cabeça que expor a mais geral possível. Exatamente. Claro. Sabe-te uma coisa que é? A segurança social serve... Fica uma merda, ficou-me na cabeça, que é? A segurança social não serve para dar lucro. Crescer para servir a população. Foi merda, sim, qualquer, tudo certo. Eu acho que sim, mano. Se Portugal tem que ter um... Se tem que ter prejuízo, que seja para a população. Não é para interesses que ninguém sabe por onde é que estão, estás a ver? Tipo a TAPA. O dinheiro é para onde? Como é que é gerido? Não. Se é para gastar dinheiro... Se é para criar um buraco, neste caso... Não, tem que haver buracos em Portugal, mano. Não tem que haver buraco. Não tem que haver buraco. Mas se é para gastar dinheiro... Mas se é para gastar dinheiro... Porquê que tu preferias? Tu gastares... O dinheiro que é investir na TAPA, achas que um décimo daquilo não dava para meter as famílias azuladas... Colocadas. Mano, porque este sumo... Realojadas, sim. Em casas. Porra, não dava. Foda-se. Dava. Então, mano... Ah, concordo contigo. Acho que sim. Acho que os jovens, mano, deviam... Tipo, olha, eu tenho um trabalho de ficha... Pronto, quero uma casa com este tipo de condições. Mais condições, mas tenho que poder... Acho que sim. Aí, já, paga as rendas, estás a ver? Seja assim. Mas para um gajo que agora acaba de estudar... Vai para o trabalho... Ganha 800, 900 paus... Tem que se juntar para estar com... Mano, juntar-se... Co-living. Foi o nome que lhe deu. O nome dela, o liberal, é co-living. Na ponta da gaita. Juntar-se, bro. Mano, isso não é viver, bro. Teres uma casa e tens que juntar-te com alguém... Para poderem, tipo, conseguir juntar uns trocos no final de mês. Isso é viver, bro. É. Isso é viver, mano. Caralho, bro. É, acho que sim, acho que sim. Vamos criar este movimento francisco. Porque é um partido só com esta... A nossa bandeira vai ser esta. O alojamento. Alojamento das pessoas. Cubra o buraco da TAP... Com o buraco da habitação. Mas faria muito mais sentido, mano. E depois o logo... Mas já estamos tuas. Isto é uma referência muito grande para ti. Olha, olha... Uuuuh, olha a máfia. Uuuuh. Você me prende aí. Olha a máfia. Claro, claro. Você até sabe já, bro. O que é que ele está a ver? Não é por aí. Mas é... O logo era o buraco. Não sabes esta referência, mas é o nome da casa do Bilbo Baggins. No Senhor dos Anéis. É o buraco. Não sei a referência. Você é o buraco? Não sei. Não sei. Eu não gosto da Senhor dos Anéis. Acho que é podre. Podre. Por isso é que eu disse. Que a referência não te seria familiar. Mas sei que lá em casa é aquela coisinha, não é? Parece o estar a Tavis. Parece todo o estar a Tavis, bro. Atenção. Eu gosto muito de a Tavis. Dá a ouvir dizer que já não. Dá a ouvir dizer que já não. Mas olha, acho que sim. Agora, acho que podemos terminar nesta... Acho que temos um bom tempo. Queria terminar com esta pergunta, Francisco. Para ti. Como é que vês... Eu sei que isto é futurismo e tu não gostas. Não, eu gosto. Mas como é que tu vês o futuro dos nossos jovens? Ou seja, desta geração mais nova, quando chegar a jovem? Tu prevês uma facilidade maior do que a nossa geração? Porque, atenção, nós apanhámos duas crises. A nossa. Fodidíssima. 2005. 2008. Pancada nos cornos. 2015. Pancada nos cornos. Covid. Não, 2015 não é para cá, não. Tu não foi? Sim, mas apanhámos duas crises. Sim, em 2005 já temos... Duas crises e espaços. Tu vives sempre em crise. O que é o Salvador? Bom, metade do Twitter discorda de ti. Mas apanhámos duas crises. Sim. Num espaço muito curto de vida. Dez anos. É verdade. Pronto. Por isso há desculpas. Como é que tu vês a geração futura? Quando tiver a nossa idade? É assim, eu acho que vai sempre ter mais... Vai sempre existir, como existiu para nós, em relação às gerações anteriores, um conforto basal maior. Ou seja, o nível de qualidade de vida médio da população, acho que vai sempre subir, a não ser, no caso de eventos cataclísmicos. Um desastre climático, e falar à escala, pelo menos nacional, mas provavelmente global, uma guerra, a não ser, em caso de evento cataclísmico, tenderá a haver uma subida. E o fator, quanto a mim, é um só. É desenvolvimento tecnológico. É o desenvolvimento tecnológico que nos vai desbloquear isto. O progresso civilizacional e filosófico e o sociólogo valoriza imenso. Mas não vêm com merdas. É tecnologia. Se é mais fácil produzir pão, é mais fácil produzir pão. Se houver mais pão, há mais pão numa quantidade mais barata. Aumentam-se as desigualdades, isso é um problema com o que eu espero que a nossa geração, que está muito mais atenta a isso, procure resolver. Porque o aumento das desigualdades, de facto, causa estagnação e redução na qualidade de vida das pessoas, em baixo. Até podem ir subindo ao longo do tempo os indicadores, mas a vivência é, de facto, mais complicada. Portanto, a luta contra a extrema desigualdade, acho que sim. Acho que vai funcionar. Porque, vejo... Acho que vai funcionar. Não, porque é, porque é, porque é, porque é, porque estava a ver como é que se ligava com o outro. Porque vejo que o desenvolvimento tecnológico o fará, per si. Acho que existiram problemas. Por exemplo, eu sou muito cético, e aí nós discordamos, daí que tu quiseres ter 5 anos agora, eu sou muito cético da transferência da maior parte da nossa vivência para uma interface digital. Não partilhamos o mesmo entusiasmo com o Metaverse. Eu acho que o digital nos serve mais como ferramenta de como habitar. Eu não concordo. Compreendo? Não é, não concordo. Se houvesse a oportunidade, eu ia. Sim, sim, sim. Eu acho que nos serve mais como ferramenta de como habitar. Porque eu vejo, e posso estar enganado, e posso ser perfeitamente, pode ser fácil de simular uma Matrix, mas eu vejo a experiência corporal como... Uma coisa importante. Importante. E a simulação, no nosso tempo de vida, devido que te traga isso, a simulação não vai... Não te vai se fazer sentir tão humano. Eu acho que quando nós nos sentimos menos ou menos... Não tens bases para dizer isso, sequer. Estás a pensar que se... Sabes quando é que tu te sentes mais humano? Quando estás doendo? Então deixa de me estar humano. Sentes mais frágil, talvez. Eu prefiro estar a ser humano nesse aspecto. Sabes quando é que tu te sentes... Tipo, quando é que, por exemplo, quando é que te sentes mais empático? Quando vês alguém a sofrer, tu no digital banalizas isso. Estás a ver? Se te chegar uma pessoa... Olha, sei lá, com um corte gigantesco na cara, à tua frente. Ok? E tu escolheres não a ignorar, que é sempre uma possibilidade. Aquilo vai provocar-te uma sensação muito mais intensa do que vês isso na internet. No metaverso, no universo em que tu escolhes viver. Vais ter outras sensações que não estás a viver agora? Ou seja, tipo, tu estás a falar sensações que vives agora que lá não vão existir. Lá vão existir outras coisas que não existem agora. Castro. Sim. Mas estas... A nossa dimensão... Tu és mórbido. Estás a ver pessoas com caras cortadas. Não gosto. Não gosto. Eu estava a dar o... Não, doente eu. Eu não gosto de estar doente, como é evidente. Sim, mas estás a dizer que as emoções mais humais... Eu concordo contigo. Atenção, é empatia uma delas. Mano, sabes o que é que é? No metaverso tu poderia haver empatia. Eu tenho pensado, desde que tens a conversa no metaverso, eu tenho pensado sobre esse teu fascínio. E eu de muita gente... É só o poder não sair de casa. E eu dei o nome a isso. Agora eu sabia. Chama-se Syndrome Matrix. Quando tu vês no Matrix, tipo, visualizas-se. Quando várias gerações visualizam no Matrix e depois dispara-se para a cultura popular e o Matrix não inventou nada, mas foi o que difundiu-me. A possibilidade de uma vivência completa, tipo, do outro gajo... Uma das cenas mais marcantes no Matrix, no primeiro, é quando o Cypher, que é aquele careca que trai a tripulação, está a comer bife e a dizer, eu sei que isto é falso, mas eu não quero saber. Isto é que não sabe bem. Sim, e ele é isso que sabe bem. Isto é que é bom. A ideia que nem sequer é uma aproximação a tudo o que nós conhecemos, de que é possível tu teres todas as sensações corpóreas só pela mente, que é tudo mental. Por exemplo, uma vez falavas-me de orgasmos e tu um orgasmo é mental. Mas não é mental. É físico. É físico. Mas não deixa de ser mental. Não, as coisas estão ligadas e se tu separares uma... Sim, mas se a minha cabeça tiver... Eu venho, mas posso não ter prazer nenhum. Estou a falar do prazer do orgasmo. Estou a falar do orgasmo em si. Sim. Se eu tivesse... E se eu tivesse fechado, isto sou eu imaginar também a questão extrema, mas se tu tivesse fechado em casa, a viver a tua vida no metaverse, tipo, alimentado por uma rede intravenosa geral, que alimenta a população, no metaverse, a economia é completamente digitalizada. Portanto, aquilo é que é o teu trabalho. Estás a ver? E dormes e os teus sonhos são ali registados. O que for, estás a ver? Qualquer coisa mais ficção científica que tu queiras. Para fazer as tuas necessidades, já tens ligações diretas, etc. O que já nem fazes. Imaginar isso. Tu não estás a levar com o vento na cara. Mas estou a sentir o vento na cara. Tu não estás a mergulhar no mar. Mas eu não preciso de pegar num copo. Se isto aqui não me diz nada... Diz-te, bro. Bro, se eu sou... Desculpa. Se tu achas que sim. Se eu agora não estiver aqui e estou a sentir isto, estou a pegar num copo. Castro, Castro, Castro. Sim. Então, mano... Sim. Mas tu achas que é possível enganar o cérebro a esse ponto? É magia. É como a magia, desculpa. É como a magia. Não. Quando isso acontecer... É como um ilusionismo. O tipo te engana do cérebro. O tipo te engana do cérebro constante. O ilusionismo... Mas tu sabes que está a ser enganado. Usa um sentido teu apenas. O ilusionismo tem piada por uma razão muito simples. Porque há uma regra lógica que foi quebrada. Sim, sim. E usa só um sentido teu. Se tu viveres numa realidade... E isso acontece... Olha, podemos estar a falar disto com o Inês ontem. As pessoas têm, por exemplo, esquizofrenia. Perdem, por vezes, a noção de si e perdem nos ataques psicóticos. Perdem a noção do que têm e o cérebro desconfigura-se. Não sei que tu queres que eu me te abandono. Não. Mas eu ia. Não, não, não. E eu acho que tu, em particular, que gostas de frequentar a leala esquerda do Pérola Negra... Estás a ver? Iria haver Pérola Negra no universo do Metaverse. E não ficavas a cheirar tabaco depois? Agora... Não, ficava assim porque... Tinhas de ficar, tinhas de fazer parte da experiência. Claro, porque... Se for tudo positivo, e é o que eu ia dizer, se for tudo positivo, se for tudo escolhido por ti, o Metaverse é tudo escolhido por ti, não é? Não há razão, tipo, para tu no Metaverse, pisares merda de cão, a não ser que outra pessoa lá te deixe. Então, isso ainda vai ser mais nocivo. As pessoas querem fazer mal umas das outras, como já querem, online, não é? Tipo, em jogos online, trolar-se umas das outras, deixar uma banana no chão, etc. Não faz sentido... Mas podia ser o Inês. Tu ter essa experiência de ser um universo que tu crias, se não, ainda é mais perdiçoso Porque tu podias voar, bro. Porque há intenção humana. Podias voar, por exemplo. Podia. Podias respirar debaixo de água. Seu Bruce Lee. Vamos pôr assim. Podias fazer surf em lava. Não, não, não. Vamos pôr assim. Se um dia a tecnologia... Porque sabes que essa é a minha fantasia. Tu vai! Se um dia a tecnologia se desenvolver o suficiente para que eu possa chegar ao Metaverse e voar Tipo o Neo, continuando no tema da Matrix... Tipo o Sanhoku. Será lindo. Se eu tivesse que estou a voar... Tu ias. Eu vou. Eu também. Não, não, não. Mas há uma cena importante. Há uma cena importante. Eu não quero ver o Metaverse criado por humanos. Eu quero o Metaverse... Assimular a organicidade. Ok? Ok. Queres que hajam cidades, tudo? Não, não, não. Eu quero que aquilo basicamente seja... Eu quero que não haja um padrão detectável. Ok, ok, ok. É que pode ser tanto uma cidade, pode ser feita de romas. Não, mano. Porque eu nem estou a falar de cidades. Eu estou a falar de desertos. Sim, pô. Mas eu estou a falar de desertos. Estou a falar de montanhas. Estou a falar de rios. Estou a falar de praias. De oceanos. De animais. Tipo... As cascatas serem para cima e baixas. Imagina. Por exemplo. Eu gosto... Podia ser. Isso também. Podia ser interessante. Mas eu... Eu estou a definir aqui o meu critério de transição para o Metaverse. É este. É poderes voar. É poderes voar nestas condições. E talvez me lembre de outras entretanto que são a sua defesa. Mas aquilo que disseste, magia engraçada. Uma cascata de gin. Gincasta vai casto. Gincasta. Sempre lá. Deixa-me... Deixa-me só. Deixa-me só. Não sei. As hipóteses são infinitas. São. E é isso é que me fascina. Dizeste? Porque é que eu gosto de merdas animadas. De animação. Coisas animadas. É que... É... É infindável. Completamente fora da lógica. Tu não podes pegar. Quer dizer, tu podes, mas... É infindável. Mas sabes... Eu adoro saber. Não, não. Mas há uma limitação grande da imaginação. Da animação. Da animação. Qual é? É que... No caso estimula dois sentidos. Mas o que tu falas da animação e do potencial é limitado. Falas do visual. E é isso que eu te estou a dizer. Está bem, bro. A experiência humana... Está bem, bro. Também está relacionada com a ativação dos sentidos. E a ativação dos teus músculos, nomeadamente, a tua relação com o espaço, faz parte da experiência humana. Faz, mano. Atenção, se fosse um VR fatal, eu não ia. Vais a ver? Sim, sim, sim. Eu estou só a pensar num... Pá, numa coisa... Pá, não sei. Tenho esta coisa. Se eu pudesse criar um... Pá... Tipo, imagina. Tu teres o teu lobby. Sim. Tu estás num mundo normal. Mas tens o teu lobby, que é... Tipo, a tua cena que tu criaste. Ou seja, tu podes sempre, tipo, fechar ali. Sim. No teu mundinho, que tu criaste para ti. Mas não é se estes fascinado. Eu sei que não... Estás aqui a falar, ninguém faz para me se putir de como é que aquilo vai ser. Não, eu acho o potencial fascinante. E eu provavelmente gostaria de experimentar. Tipo, imagina. Estavas até um dia de merda. Ligavas-me. Eu não tinha que sair de casa. Tipo, e te íamos fazer bodyboard em cima de um T-Rex, estás a ver? Bro. Tu podes fazer o que quiseres. E nem precisavas do skill físico. Já, mano. Tu basicamente era... Tipo, imagina. Tu podias chegar ao Metaverse. Por exemplo, no Metaverse, será que o desporto faz sentido? Faz. Claro que faz. Porquê? Porque... Ah, bro. Porque... Mercado negro. Bitcoin. Não, tem que ver. Porque o desporto é uma coisa que eu... Não, está bem. Mas imagina. Futebol, peixe. O desporto, o desporto, está bem. Ok, lá está. Não é o teu avatar a competir... Mas tu lhes tinhas habilidades, bro. Tinhas tipo skills e... Já estás a adivinhar o propósito da infinita habilidades. Pois é isso. Mas aquilo que eu... Mas é, tu... É entretenimento. Não deixa-se entretenimento. Sim. E haver entretenimento de Metaverse fora aquilo que tu controlas. Não, há de haver. Não estou a dizer que não haja. Estou a perguntar só se faz desporto. Quer dizer... Repara, tu tens várias modalidades que são o epíteme de uma categoria física. A maratona. Tens treinar na mente. Tens treinar o corpo. Tens, tens, tens. O salto em comprimento é a maior distância possível num salto. Iria haver outras coisas lá. O triplo. Três. Saltavara. Os 100 metros. Matação. O que for. Mas eu vou dizer uma coisa. Qual é? Foi botada mal. Caigava muito facilmente nos Olímpicos para estar no Metaverse fora. Estou sincero. Caigava. Sim, mas estava a dizer... Não, mas tu até vezes vendes desporto agora. Mas as pessoas gostam... Estou só a perguntar as pessoas. As pessoas que gostam do desporto fiquem cá, pá. Aqui é que o desporto vale a pena. Era tudo bom no Stars. Tudo bom era. Não, mas existia. Mas existia. Tinhas outras merdas, mano. Tarias. Tipo o Ready Player One, por exemplo. O carro. E tu tens que correr das carro e tu fazes batalha. E terias sempre imensa coisa. Não. Não estou a dizer que não. Fazer-se o desporto em particular ainda foi isso. E depois tens uma coisa muito engraçada que é... Tu, no Metaverse, não iria deixar de ser competitivo. Competitivo. Não. Não iria deixar. Não. Por isso mesmo. Ou seja... Alguma forma iria haver... Tu irias ser melhor do que outra pessoa e pior do que outra. A fazer determinada tarefa. Porque a tua mente, assim... Ou seja, tu não consegues mais que isto. Estás a ver? Ou seja, iria haver na mesma... Sei lá, íamos para um planeta, como é que parece no Ready Player One, a fazer um death match. Estás a ver? Um de nós ia ganhar e um de nós ia... E estávamos três. Um contra um contra um. Tu ias ganhar, eu ia perder, ele ia perder. Estás a ver? Ou eu ia ganhar, tu ias perder e ele é a sua primeira a morrer. Ou seja, ou seja, iria sempre haver competitividade. Isso aí, tipo... Não irias perder essa tuza competitiva. Obviamente, pois os desportos variavam. Não ias ter canoagem, mas também o Fernando Pimenta descombalar. Mas, repara, eu acho que o fator competitivo, em termos sociais, é das coisas menos interessantes do desporto. O fator competitivo é importante para quem está a jogar. Claro que é. Mas há muito mais gente a ver, a apreciar, a jogar não competitivamente. Claro, não estou a dizer que as pessoas queiram ou não queiram ganhar quando estão a jogar. Claro que sim. Mas apreciar e a poder libertar emoções através daí, do que da perspectiva do utilizador de irmos nós os três e onde nós ganha. Já, fixe. Isso vai ser fixe. Agora, eu, se quisesse saltar a 10 metros, salto. Mas, se calhar, tinhas física lá dentro. Havia componentes de física. Percebes? E tinhas, tipo, uma... Estás habilitado. Estamos a desenhar isso. Como um MMO RPG. Sim, tinhas skills. Vais definir skills. Ok, como é que dás as skills? Imagina, começámos todas no zero e tu lias boetas. O teu QI ia aumentar. Não, mas o QI... O QI não aumentava nunca. Ler não importa. Ler... Desbloqueavas era skill. Se é o teu cérebro que está lá, ler não importa. Ou seja, aquilo está baseado... Essa skill, vamos falar mais aqui no plano físico, no plano físico digitalizado, está mais baseado, por exemplo, no número de repetições que fazes, certo? Por exemplo. Alguma coisa qualquer. Ou tipo tarefas. Ok. Ou imaginar. Na realidade também está, mas está condicionado. Lá não estaria. Tu poderias sempre melhorar. E essa merda desvirtua tudo. Será? Para mim era mais interessante. Não, porque havia sempre alguém que ia estar um passo à frente. Já reparaste com o pessoal sem fascínio? É como existe. É como na realidade. Exatamente, mano. Mas lá nunca terias limite. Ou seja, os jogadores iam sempre tentar ficar melhores. Iam sempre haver melhor. E sempre uma evolução. Sim. E não estagnava o desporto. Sim. E há 10 anos depois, se calhar o desporto era totalmente diferente do que era no início. Sim. Mas... Mas é como no desporto aqui. Exato, mano. No desporto, o NBNB, há que vocês gostam tanto, é diferente. Mas o que é que distingue um desportista? Aí seria simplesmente a determinação. Pronto. Aí... O que... Pronto. O que treinasse mais... Não, acho que a inteligência da pessoa... Pronto. Sim, isso também. Tu não deixas de ser rato. Ok. E então, o que é que... O que é que te permite? O que é que me permitirá a mim voar? E a mim não? Sim. Os percos? Nada. Nada, se calhar. Nada, porque se eu quisesse, eu conseguiria eventualmente voar. Pronto, vocês vivem no metaverse que tem essas limitações. Eu vou visitar o que não tem limitações e depois vamos ver qual é que se diverte mais. Mas não sei, estamos aqui a falar. E eu acho que uma... Vocês vivam constantemente num jogo. Ah, isso é verdade. Eu vou passear. Mas quem é que te diz que sequer tem que haver uma obrigação em tu seres melhor que os outros? Tu só és que quiseres. Pois é isso. Tu só queres ser o melhor do... Tu podes jogar o normal e te grisar. Ou podes ser competitivo. Não, não. Não, não. Competente do sexo. Não, não. Porque se tu tens... Porque se tu tens... Não, para fazer sentido. Ouve, mas o que eu te estou a dizer é que se tu impões uma limitação, seja ela qual for, e uma escala de progressão, vais ter que definir critérios, a não ser que faças uma simulação perfeita da realidade. Claro que isto é perfeito da realidade. Não é. Isto é uma simulação perfeita da realidade. A simulação perfeita na realidade é a aleatoriedade também. Está a atribuição de um código genético, são doenças que possas ter... Mas é a tua mente, bro. Mas isso é a tua mente. A tua mente é o fator random. Pronto. Porque a tua mente não vai ter o mesmo gosto que eu. É um familiar que... Cá tu está farto já. É para ali. Senta também. Estava a dizer que se tu impões uma limitação, ok? Seja ela qual for. Sim. Vais ter que impor essa limitação a todas as pessoas que estejam nesse universo. Vamos por assim. Certo. Ok? Portanto, tu, que não queres ser desportista, imagino eu, nesse universo... Porquê? Posso? Podes. Os meus pulmões não estão cheios de tabaco, bro. O tabaco não faz mal, bro. Primo, mas imagina que tu... Epá, mas imagina que não há... Mano. Não há tabaco. Ah, bro, pode haver outra coisa qualquer, mano. Mas não faz mal à tua saúde. Beça, beça, mas tens... Ok. Tu não estás a ser... Tu não podes ser... Não posso ser, porquê? Não sei. Podes ser. Posso. Podes. Se eu mostrar a vontade e determinação a fazer as atividades eficientes para ser melhor que os outros, consigo. Ok. Mas é assim que funciona. Para tudo, bro. Para tudo o quê? Só podes estar a falar do plano físico? Porque se é o teu cérebro a controlar... Está certo. Está bem, mas imagina. No meu cérebro eu penso que queres ser o melhor jogador de futebol. Ok. Tu só tens que ter a determinação para, no metaverse, conseguir fazer as atividades... É que já disseste três vezes só tens que ter a determinação. Que é só a coisa mais difícil em ser desportista. Mas ali não, bro. Ali não. Ali se... Mas o que é que vais fazer mais? Vais para o metaverse do lado. O que é que vais fazer mais? Tu ali tens mil merdas para fazer isso. Mas é isso, mas é isso. Por isso é que eu disse, por isso é que eu disse, o desporto continua a fazer sentido? Sim. Porque vais para o metaverse do lado. Se tu retiras o caráter físico, ou se colocas, ou se nivelas de tudo, vai. Mas o desporto físico, como tu conheces, porque o LOL pode ser... Os esportes, és os esportes, o xadrez é considerado um desporto, imensa coisa. Mas o físico, ok? Estás a ver? A bola está... Mesmo, olha, chutas a bola. O vento. Recebes a bola. É condições perfeitas a todo momento. A luz. Aquela gaivotinha que passou e que tirou o... Aquilo tu uso, estás a ver? Como é que é? Vai ser tipo o Bubble da NBA, em que não se ouvia ninguém a mandar vir, ou vais ouvir as bancadas todas? Ah, isso é chato. E quais são as regras de censura? Porque isso é um espaço todo muito mais sanitizado. Quando tu começas a arquitetar isso, das duas uma, ou é uma coisa de... Demasiado perfeita. E tem piada para visitar às vezes enquanto, como escapismo, ou é mesmo a merda que temos aqui, mas pior, porque é tudo construído por humanos, potencialmente para dominarem... Mas tu tinhas uma coisa que eu acho fantástico. Ok. É a tua sala. O teu lobby. Onde tu podias construir o que quisesses. É o teu cérebro... E isso aí vale a pena a merda. Não, isso vale a pena. Obviamente. E é por isso que tu queres dizer. Mas acho que como escapismo... Ah, Paulo, até mesmo... Imagina, a tua profissão daqui a uns anos poderá ser construís... Metaverse. Se precisas de designer... No Metaverse, sim. ...de universos para as pessoas. E ficas... Como arquitetos, por exemplo. Sim, sim, claro. Está tudo. Olha, podias fazer isso no Minecraft da web e tudo. Não, mas é verdade, mas é verdade. Sim, sim. Porque nós estamos aqui e estamos... Eu acho, eu acho. Temos uma conversa até bastante circular. Ou seja, não estamos aí a muito lado. Tu achas isto, achas isso, achas isto, achas isto, mas não temos uma base para fazer estas coisas. Nem temos conhecimento. Pois é isso. Mas se calhar daqui a... Vou dar este exemplo. Daqui a 20 anos já existe realmente... Uma base. Uma base. Estás a sólida. Já há coisas a serem criadas. E hoje em dia não há coisas a serem criadas. Supostamente já há. Ok, futurologia. Iamos fechar o podcast com futurologia sobre se os jovens iam viver melhor. Eu acho que... Atenção que eu estou a adorar esta conversa. Mas em relação a isto, acho que... Existirá... Vamos ter uma existência dividida. Concordo. Entre o plano físico e o plano digital. Tu já viste... Há um filme que é com o... E como é que se chama? Agora, bro. Com aqueles avatares horríveis do Metaverse. Não é isso. Há um filme muito interessante sobre isso. Que é... É questão de design. Eu não sei... É com o gajo que faz o... O sexto sentido. Bruce Willis? Sim, é com esse bacana. Acontece exatamente isso que estás a dizer. Existe o Metaverse. E no mundo real... Há uma guerra civil. Porque há pessoas que são contra. E então começam... Ou seja, querem voltar à sociedade. Mas a sociedade não existe. Porque a sociedade está toda presa em casa. Porque vive no mundo... Ou seja, vive no Metaverse. E é muito interessante esse filme. Eu vou continuar a falar. Porque eu vou procurar aqui. Porque foi o primeiro filme sobre isto que eu vi na minha vida. É bem antigo. Espera aí. Procura, procura. Por acaso, isto lembro-me de uma cena interessante que foi... Uma coisa que eu faria... Se existissem universos paralelos... Era procurar universos paralelos e talvez escolhesse viver num diferente. Algo que... Tipo... Onde acho que um conjunto de fatores me agradasse. Pensa-me na aleatoriedade dos fatores que tens neste universo. Podes ter tudo o que quiseres, basicamente. No... Não necessariamente. Se quer, tens que andar à procura. Olha... Percebes? Imagina que há infinitos universos. Certo. E tinhas que... Ih... E depois, tipo... Há uns que têm combinações melhores, outras piores. Estás a ver? Há um em que... Sei lá... Só vives... Uma hora. Que é no plano físico? Sim. Não faz ideia. Estás a ver? Deslocas... Aqui estamos a falar. Deslocas a tua matéria para um universo de fervo. Tipo, matéria e consciência. Ok. Vamos entrar em... Não. Aqui é mesmo físico. Imagina, um portal. Rick and Morty. Sim. E entras, ok? A tua consciência e o teu corpo estão lá do outro lado. E tens um universo e tens outro. Pode haver um universo. E vamos xingir-nos ao planeta Terra para não tornar isto demasiado complexo. Um universo, planeta Terra, ok? Sim. É tudo igual aqui, mas a gravidade é 10 vezes mais fraca. Tipo Dragon Ball? Saltas boé. Tipo Dragon Ball. Ok? Pronto. Mas como é tudo igual, cada vez que saltas aterras partes pés. Ei! Ei! Mas há outro em que os teus músculos e os teus ossos já são mais... São mais resistentes e aguentam. Mas não saltas tanto. Sim, qualquer coisa. Há imensas diferenças. Há outro em que, por exemplo, em que vivem espécies completamente diferentes na Terra, em que a biologia e a fauna e a flora da Terra são completamente diferentes. Um em que trocavas a sensação de voar por nadar. Sim. E eu não sei qual é a sensação de voar, mas não importa. E a... Ou seja, trocavas. Tipo, se nada... Ou nadares para sentir-te que estavas a nadar, era... Tinhas que voar. E para voar, tinhas que sentir-te que estavas a nadar. É como aquela frase, não é? Se Jesus Cristo caminhava sobre a água, será que nadava sobre a areia? Como é evidente. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Mas é engraçado. O filme do Bruce Willis chama-se Substitutos e tem exatamente a premissa que tu disseste há bocado, que é... Eles viviam num mundo e o mundo, ou seja, o metaverse deles, era uma réplica exata do mundo onde eles viviam pós... Antes de ter acontecido que eles eram robôs, eles ligavam-se a uma máquina e viviam... Só que viviam no mesmo mundo. Só que eram robôs. Ficas bem, te fomos na cabeça. Isso não faz sentido. O quê? Para isso... Só que tinham super-força, não morriam... Porque ele era polícia e não morriam, por exemplo. Se morreses como robô, não morrias como pessoa. Não morrias como pessoa, ok. Nesses infinitos universos... Imagina todas as combinações. Há um universo em que o Bessa... Existe, por exemplo, o Bessa vive na minha casa, eu vivo em tua casa... E tu em minha. Na casa do Bessa. E somos exatamente as mesmas pessoas. Existe. Em termos de hipóteses infinitas, não é? Somos exatamente as mesmas pessoas. Só... Mudar a casa. E no mundo todo... O Valde está lá, está, singindo-nos só ao planeta Terra. No planeta Terra inteira, a única variável é essa. Ou seja, eu vivo na Ariosa... E eu vivo em-se do feio e tu vives em... Opa, eu claramente fiquei a ganhar, não é? Pronto. E eu chegava aí... Não, quem é? Eu fico ao Chico. Eu chegava aí... E para começar, não. Ficava um bocadinho a ver como é que era o dia-a-dia. Em Gondomar. Podia não ser o meu. Porque imagina... Ah, mas te parei, tive uma melhor. É a tensão. Quando tu chegas a um sítio e tu dizes... Eu estou a falar de uma pessoa... Exatamente com o código genético histórico de vida... Igual a mim, nada mudou. Mas não sou eu. É o Francisco de Gondomar. É o Francisco daquele universo. Mas tu se vives em Gondomar eras diferente, automaticamente. Não, 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 não. Não, bro. É isso que ele está a dizer. Eu estou a considerar que era tudo igual. Tu eras igual. Sim. Era o Francisco que faz o que diz que conheço agora. Porquê? As regras, não tenho que dizer, as mesmas de Gondomar. Eu tinha mais piada, tipo... Num universo paralelo... Existir um gajo igual a ti, mano. Igual a mim, igual a ti. Só que tu eras tailandeias. Tu eras chineses. Mas e repara... Eu vivia no Egito. Também há um rumo infinito de universo em que nós não estamos lá. Mas conhecemos em Erasmus. Na Croácia. Pode acontecer, né? E Erasmus na Croácia é de valor. No segundo semestre. Qual é que era o universo que tu escolhias, Bessa? Assim, pensa. Era o universo em que eras um atleta da NBA, claro. Não, não, não. Ias passar muito tempo a fazer agachamentos para ter ali um pling, subiu o nível. Claro que sim. Há dois capas, bro. Exato, há dois capas. Porque aquilo é a mesma maneira. Tinhas que fazer o workout. Oh, mano. Não. Se... E lança... Imagina, no caso de basquetebol ou o que for, tipo, o técnico é lançamento mais assim, mais assado. Havia várias. Havia várias. E estavas a viver tudo isso. E tinhas que treinar cada uma, meu. E tinhas de habilidade para cada merda. Tipo, força do tendão. E assim, está bem. Acho. Acho giro. A MMO. Acho giro. Isso tudo programado é giro. Eu não queria viver nisso, meu. Eu não estava a dizer que era nisso que eu moraria, atenção. Era como jogar um... Um Euro Truck. Estás a ver um simulador. Um Far... Que tu és... Que estás a jogar um jogo, que estás a imitar a vida real. Eu queria estar num sítio... E se sou só eu, a secas burro, ia voltar a uma ponta anterior. Que o desporto não faz sentido. Mas se calhar nos faz. Sim, sim, sim. Mas continua. Eu queria viver num mundo em que fosse... Em que as bases fossem parecidas. Ou seja, eu não queria estar a aprender tudo. Não queria estar a aprender a viver outra vez. Sim. Porque isso é importante. Certo. Eu não queria estar a aprender uma linguagem nova. Não queria estar a aprender. Eu queria que as coisas fossem assim parecidas. Só que eu tivesse o poder de criar tudo. É um síndrome... Eu quero ser Deus. É isso. Tu querias ser tu a fazer isto tudo. Não, eu queria fazer o meu mundo. Eu queria que eu tivesse o meu mundo e houvesse um sítio, uma sala comum, mas que eu pudesse tipo retirar-me quando me quisesse retirar. E pintar aqui. E fazer... E estar no meu sítio. Isso era para mim o meu mundo perfeito. Era mais por aí. E o que é que tinha esse mundo? Era só um mundo? Tinha uma girafa. Hã? Com rodas? Não, mas não sei o que é que tinha. Mas tinha aquilo que eu queria ter naquele momento em específico. Ok. Depende-se... Isso também era o que eu mais queria. Obviamente. Era o universo em que eu mais queria. Claro. Mas isso acho que é o meu... Ou seja... Está bem, mas podias não ter essa liberdade de manipulação do espaço. E... Sim, mas por exemplo, se o metaverse fosse, como o Chico disse, e pode obviamente vencer uma réplica da realidade, caga nisso. Eu prefiro a realidade. É isso? É isso? É isso? É deixar... Já não ias para o metaverse? Não, já não ia. Se fosse uma réplica... Sim. Tipo, não. Eu sei também não. Eu quero tudo menos a realidade. Se for para ser como é, prefiro... Mas que eu desse uma sala que fosse sala... Da realidade. Da realidade. E tu ir lá, tu ir lá, tu ir lá, tu ir lá. É tipo ir ao museu. Sala que a realidade chama. Retira-te e vai viver. Exato. Desligar a ficha. Se desse para fazer, isso sim. Mas podia ser um contrato tipo... É, por exemplo. Podia ser mesmo tu mal metem-te aquilo, tu se tiras morres. É uma escolha. Mas se fosse tipo... Isso é mesmo a filmificação científica. Mas para, sabes o que é que eu acho uma boa solução para isso? É... Quando morres, antes de morreres, descarregas a tua consciência para a cloud. Para a cloud. Exato. E ir lá, para aí está-se bem. Era isso. E quando tivesse possibilidade de uma experiência terrena, eu acho que sim. Eu acho isso fantástico. Eu acho que... É por isso que eu acho que toda a gente tem que ter um podcast. Ah, imagina. Olha, imagina. Em vez de eutanásia... Era isso. Escolhias e ir para a cloud. Pronto. Está-te... Descobrimos a solução para a eutanásia. Ninguém morre. Na verdade. Vamos todos para a cloud. Eu queria ter a opção de morrer. Pronto. Claro, claro. Porque a partir do momento em que o teu corpo acabou. Tipo... Eu acho que já ninguém vai inventar argumentos de outra texta. Tipo, se tu conseguires carregar a tua consciência para um meio digital... Ah, não é a tua vontade. Não é a tua vontade. Já ninguém vai dizer que é a vontade de Deus que manda nisso. Deus já fez o trabalho que te quer fazer. Agora, nós inventamos isto. Temos esta possibilidade. Conseguimos ser um podcast religioso. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não quero viver para sempre. Nenhum. Acho essa ideia... Acho isso um bocado pesante. Assustadora. Mas imagina. No Metaverse nem sequer precisas ter noção do tempo. Podes desligar. O relógio. E ao ter a coisa tipo... Desligar a noção do tempo. Apagar a caixa. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Estava-se aqui no peço. Não, mas sabes uma coisa que eu adorava poder fazer, mano? E eu acho que toda a gente já pensou nisso. Que é... Poder voltar a ver coisas pela primeira vez. Sim. Percebes? Sem dúvida. Ou ouvir uma música pela primeira vez. Ou um filme pela primeira vez. Ter essa cena de... O que é que escolherias? Tipo, de quê? De filmes ou o que fosse? Agora, para encerrar. Vamos pensar um bocadinho sobre uma coisa que gostaríamos de experienciar pela primeira vez. Já experienciámos. Já experienciaste e pensaste. Epá, gostava mesmo de voltar a experienciar isto pela primeira vez. E eu é One Piece. One Piece, ok. Mas porquê? Porque, não sei... Acho que se visse agora, a minha ideia sobre aquilo ia ser completamente diferente. E veja que ele há mais de 15 anos. Ok. Ok. Não entendo. Percebo. Eu penso isso muitas vezes em relação ao The Wire. Mas eu não estava a pensar nisso. Também não estava a pensar nisso. Estava a pensar numa emoção que eu tive. Então. Estava a pensar numa... Qualquer era a tua. Não sei o que eu estou a pensar. Eu estava a pensar em filmes, mas... Era fixe. Atenção. Mas se eu só pudesse ter uma oportunidade para fazer só uma coisa. Eu não ia para um filme. Eu percebo porque é que ias para o filme e também faz sentido. Mas se calhar ia mais para uma emoção qualquer que tive. Pois, eu estava a pensar assim. Mas se calhar nem é mais intenso. Às vezes algo mais intenso. Eu sei o que é que foi. É tão estúpido. Então. O gol do Kelvin. O 92. O gol do Kelvin. Viver aquele momento a... Não. Tu tinhas que viver o momento com nós. Pois é. Mas eu estava sozinho. Pois estava. Como eu estava aduante. Eu sei. E querias voltar a viver o gol do Kelvin. Sozinho. Mas eu não tinha vivido sozinho. Não. Eu não podia mudar. Eu pensava que podia mudar. Agora... Podes mudar. Podes. Podes. Eu queria mudar. Ah. Eu não estava a pensar nesse sentido. Ah. Estavas a repetir aquilo. Sim. Eu estava a repetir. Aquilo que sentiste naquele momento. Será aquilo que querias. Vamos imaginar. Era possível apagar a caixa. Vives exatamente igual. Pois. Era isso que eu estava a pensar. Por isso é que eu disse o One Piece. Querias viver o gol do Kelvin noutro contexto. Exato. Ah. Assim também diria outras coisas. Podemos ir. Eu estava a pensar nisso. Eu podia experienciar a mesma coisa. Que já experenciei. Mas no contexto que eu quisesse. Estou a perceber. Tipo com os meus amigos. Não. Eu tive a pensar nisso. Estava a pensar uma coisa. Vives exatamente. O que eu vou dar o... Por exemplo. Eu já pensei muitas vezes isso em relação a The Wire. Gostavas de conseguir ver outra vez pela primeira vez. Exatamente. Esquecer The Wire e ver outra vez. Porque agora é impossível ver. Se nós tivemos Game of Thrones. Que tem muitos plot twists. Também são fixos. Mas para mim não seria The Wire. Foi mesmo. Foi muito marcante para mim. Não seria por causa das últimas. Também não queria voltar a... A ver Game of Thrones. Querias ver as primeiras quatro temporadas. Mas a desilusão. Mas ninguém está obrigado a ver aquelas. Pode escolher. Olha. Só quero as primeiras quatro. Só quero reviver o momento em que o Joffrey morre. Por exemplo. Ah. Ok. Tipo o Purple Wedding. Ou o Red Wedding. Ou o Red Wedding. Ou o Red Wedding. Ou quando mata o Ned Stark. Essas reviravoltas grandes. Gostavas de ver outra vez pela primeira vez. Eu não estou a dizer. Sim. Gostaria. Gostaria de ter essa sensação outra vez. O Red Wedding. Bem. Mas se fosse assim de consumo. Provavelmente seria The Wire. Ou várias músicas. Agora também seria difícil dizer qual. O álbum do Nerve, meu. Por exemplo. Olha. Um grande exemplo. Estou a falar do Trabalho e Canhaca. Sim. Trabalho e Canhaca. Ou A Vida Não Presta e Ninguém Gosta. Ninguém gosta de a tua confiança. Ou o álbum do Cass também. Não sei. São dois álbuns assim que... São. É verdade. Mas para mim seria... E o Cassio vai dizer que vai rejeitar já isto. A primeira vez que fui à seca de bacalhau. Não. Onde o rejeitam. A primeira vista do Porto pela primeira vez assim é bonita. Exatamente. Porque era um sítio que eu... Não imaginava que existisse aquelas condições. Que aquela vista existisse de algo que me é tão querido. E de forma tão natural. Quanto o Porto, o redor, o mar de forma... Exatamente. E... E então a sensação que eu tive lá pela primeira vez que me fascinou. E agora é um sítio onde vou imensas vezes. Hã? É banal. Tipo agora. Não é. Para mim não é banal. Eu passo lá sempre... Eu estou lá sempre imenso tempo a ver. Porque aquela paisagem está sempre a mudar. Pois está. É incrível. Tu consegues mesmo notar as mudanças da paisagem ao longo do tempo. E notas mesmo as coisas. Podes ter petroleiros. Podes ter... E já estamos a estragar. Andai-me, meu. Pode consultar-se. Exato. Bem, sim, andai-me. A luz liga aqui. A luz não liga ali. Pá. Pronto. Para mim era isso. Ok. Mas vou censurar isto. Porquê? Porque eu não quero que as pessoas vão... Ah sim, porque se é que a doa calhota... Agora tem prédios, mano. Estou a ser irónico. Não, mas se aquilo tivesse... Se tivesse muito mais gente era chato. Ah, sim, sim, claro. Ah, não é isso. Agora vai ter muito mais gente que agora já estão a fazer prédios naquilo tudo. É. Ah, já. Acho que podíamos acabar assim o podcast. Uma nota mais... Mais... Pessoal. Se é que é One Piece, Kelvin. Se é tu moralista. Eu não vou dizer... Digam nos comentários. Ah, deixem like. Partilhem. Com a vossa cara metade. E... Isso foi só um quarto de cara. Ah, porra, mano. Tipo andam a sair. Ah, ok. Não partilham com essas pessoas. Valem a pena. Porquê? Pode ser uma boa maneira de sacar. Exatamente, porra. Não. Não. Estou... Eu quero amor. Não quero... Não quero uma noite... Não quero... Uma noite brava. Muito romântico. Eu quero amor. Eu não sei como é que fez. Minha psicóloga... Não vou dizer isto. Parece que estou a... Diz. Não, não, não. Parece que estou tipo a sugerir nada, mas é mesmo o oposto. A minha psicóloga disse... Francisco. Tipo, fechou a consulta. Eu já me tinha levantado. Francisco, eu virei-me para trás. Se é que sou ocasional. Ok. Ok, vamos fechar nisso. É um bom remédio. Se é que sou ocasional. Ok. Pronto. Acho que é uma boa nota para fechar. Comportem-se. Pronto. Se é que estou moralista. Se é que estou moralista. Se é que estou moralista.